Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim, gente. Eu vim aqui trazer novidades pra vocês, já falou de cravo. Ela está com essas lindas camisolas, gente, ó que lindas. Elas vêm com a calcinha fio dental, certo? E fica de apenas 12 reais a partir de 10 peças disponível no M e no G, certo? Elas são liganete. Aí, ela também tem uns baby doll, certo? Short doll com fio, eles vêm com a calcinha fio e fica na malha liganete também de 12 reais a partir de 10 peças disponível no tamanho M e no tamanho G, certo? Aí, tanto as camisolas com a calcinha fio, quanto os baby doll com a calcinha fio, fica de 12 reais a partir de 10 peças disponível no M e no G, tá ok? Tá lindo, tá valendo super a pena, né? Tá bem baratinho, porque vem 3 peças, vem o conjuntinho com a calcinha, certo? E a malha liganete, gente, liganete. Ela também está com esse conjuntinho top, baby doll top, né? Na malha liganete, tamanho único, 10 reais a partir de 10 unidades, fica o valor de 10 reais. Ela tem outras estampas e cores disponível. Conjuntos de calcinha de sutiã, o conjuntinho 12 reais, PMG, esse aí é o básico pro dia a dia. Ela também tem assim, que ele fica com renda, né? No bojo e na lateral, no sutiã e na calcinha, com modelinho de shortinho. E tem esse outro aí, que é com modelinho, né? Com renda no bojo e na calcinha. E esse outro aí, gente, fica a calcinha fio dental, de renda e com renda no sutiã. Qualquer um modelinho fica de 12. Ela também tem esse sutiã liso no bojo e renda no ar e na lateral, fica de 7,50 reais. Tem um sutiã micro fibra com renda no meio, de 8,50 reais. Que é esses que estão passando. Ela também tem uns conjuntos, gente. Conjunto cropped, certo? Esse conjunto cropped fica de 12 reais. Ele é todo rendado, com bojo. E tá lindo, né? Fica de 12 reais. E ela tanto tem esses conjuntinhos assim de cropped, como ela também tem outros conjuntinhos. Que é esse aí que estão passando. Do P ao G, no atacado fica de 13 reais. Tem preto, tem bege, vermelho e marrom. Certo? Fica de 13 reais. Ela também tem um topzinho, né? Todo rendado, com bojo. Tamanho M e tamanho G. Fica de 8 reais esses. E ela também tem assim, calcinha de algodão com cos de elástico. 12 unidades. Vem o pacote. Tamanho PMG, 54 reais. Então, não percam mais tempo. Corre na descrição, porque vai ficar o link do WhatsApp da loja, certo? Vai ficar o link do WhatsApp da loja, gente. Ela envia pra todo o Brasil. Ela envia em correios, excursões e transportadoras que venham pra Santa Cruz e Caruaru. Tá certo? Tchau!